Quando o bate-sinal aparece no céu, os Batmans de todos os tempos aparecem pra ajudar. Batman surge em seu Batmóvel clássico. Nada pode deter o Batmóvel de Batman em um retorno. Iado! Entra em ser no Batmóvel bravos e destemidos. E finalmente, o Tumblr! O Batmóvel de Batman é mais que diversão, é?